o pessoal tô aqui no ambiente maravilhoso calmo muito calmo e a pessoa você aqui no lugar desse e olha só maravilha aqui ó ó ó e pra quem quer ter uma paz verdadeira paz nem que for por alguns instantes aqui é o lugar pode dar uma pescadinha pegar um bagre né no máximo que aqui tem um bagre um não né a espécie de peixe que tem aqui pode ser que tenha bagre e vou mostrar pra vocês um pouquinho aqui aqui eu notei que aqui tem uma tem uma coisa aqui meio estranha olhando pra lá, pra mim que é subindo pra mim que pra lá é subindo se não fosse a água que ia me desmentir aqui eu ia falar que pra lá era subida também subida mas a água pra lá a água corre pra lá a correnteza da água vai pra lá meio estranha mas pra cá também se a gente olhar também é a mesma coisa pra gente que tá aqui é meio estranho a água descer pra lá mas só olha aqui que coisa boa aqui ó mostrar um pouquinho pra vocês aqui ó esse lugar aqui fica perto do brejim do brejim aqui de barzelândia é que eu esqueci de perguntar qual é o nome desse local aqui todas as vezes eu esqueço de fazer de trazer essas informações essas informações mas fica aqui pro próximo ao brejim é no lugar que tem aqui onde que meu primo mora a gente veio aqui hoje aí eu tô aqui nesse colo água limpinha ó maravilha aqui é onde que a gente pernê longa aqui também tá demais aqui viu muitas pernê longa não dá pra vir pra cá sem repelente mas não é pernê longa que tem doença não que essas aqui já viu falar de pernê longa sadia ixi é isso meus amigos fazer fazer um vídeo aqui dessa beleza é paz aqui tá a vitória tá tomando banho entra aí vitória tá limpinho aí ó bom de tomar banho aí ó tá quentinho dá uns mergulhos aí vai dar um aproveita que não vai sujar a água depois que vocês pisarem a água vai ficar suja aí já sujou a água já vitória ó vem pra cá passa por aqui e eu vou subir e eu vou subir eu vou subir não não vem embora vitória então pessoal vou seguir em frente aqui é um lajeado aqui é onde que vem outra outro bracinho de mina d'água vai pra lá vitória chamando ela porque aqui não pode confiar muito não por nada aqui vai ficar sozinha duas meninas aí né então não confio é isso vamos seguir aqui a água ficou coberta aqui de um de umas folhas ali em cima tem um poço mas a água lá tá meio meio amarela mas não é suja não porque não sei porque ela tá amarela que coisa boa uma sombra aqui agora nesse momento deve ser umas três três horas quatro horas da tarde uma sombra maravilhosa olha um lajeado aqui tá a Isabela oi a minha neta a Vitória lá na frente como que é Isabela fala aí fala aí pro pessoal aí deixa um like no canal dele se inscreve no canal é isso aí minha princesa ali tá a Maria a minha esposa e a outra minha filha mas ela só sabe dar risada também dá pra escutar a risada dela daqui mulher alegre a Maria né a Maria do Iraí Iraí dos pepinos a esposa dele do meu primo a risada dela eu vou saber agora meus amigos como que chama esse lugar vou perguntar pra moradora aqui da região aqui já tá suja aqui os meninos tava pulando aqui dentro meu primo tem uma rocinha de pepino aqui do outro lado já tô cheio de primo primo pra todo lado só meu tio teve acho que nove ou dez filhos e uma filha Maria minha amiga ó Maria Maria como que chama esse lugar aqui Maria como que chama esse lugar aqui São Felipe São Felipe Corrego do São Felipe Corrego do São Felipe aqui é o Corrego do São Felipe meus amigos e o pessoal tá tirando uma selfie aqui deixa eles em paz aí vou dar a volta vou dar a volta vou aproveitar já vou mostrar do outro lado ali eu não sei eu não sei o que que tem lá vou subir ali daquele contenção as meninas não tá nem aí as meninas não quer saber se a água tá suja ou não é uma água suja mas suja limpa só quando pisa embaixo suja lá a terra né a lama aí sobe mas é a coisa limpa olha lá o Elias do pepino que é ali outro filho que mora que trabalha do outro lado vou aproveitar vou mostrar essa borboleta coisa mais bonita ela nem deu chance de filmar ela não água limpinha olha só o nível da água é o nível da barragem é uma barragem pequena vou mostrar aqui pra vocês deixa eu ir nadando deixa eu ir nadando vai 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 não você que tem que ir vem aqui tem uma composta quando tem enchente eles abrem ali aqui tem ela maravilha essa água aqui dia e noite aqui desse jeito a risada da Maria é desse jeito mulher alegre demais a casa dela se você chegar na casa dela lá você não não dá conta de comer as coisas que tem lá muito bom maravilha tem até peixinho piabinha olha só que maravilha região de mata e aí Elias beleza ali tá o meu primo ele trabalha ali do lado mora na varzelândia e trabalha aqui próximo aqui lavoura de pepino e muita abóbora ele tem abóbora ali pra dar e vender emprestar quem quiser só vira aqui e aqui tá as meninas e aqui tá as meninas aqui tomando banho vem vem dá um pulo vem ó vem região de mata vai tá certo vou encerrar esse vídeo por aqui que ele já tá um pouco comprido meus amigos pessoal você que chegou até aqui você que chegou até aqui então vale a pena você eu vou falar que tipo assim que você chegou até aqui porque você achou interessante alguma coisa aí do vídeo então se você assistiu até o final com certeza às vezes você pode esquecer mas vou lembrar você se inscreva no canal deixa seu like o canal subir um pouquinho depois eu vou fazer outro vídeo explicar direitinho o que eu tenho vontade de falar mas muito obrigado a vocês aí um forte abraço a todos fica com Deus se inscreva no canal e aí Obrigado.